Fala galera, bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o carregador de pilhas da Duracell. Na verdade vem o carregador e as pilhas também. Esse aqui está aqui do lado, daqui a pouco vocês vão saber porque ela está aqui. Ela está aqui por engano. E esse equipamento também está aqui do lado, vocês vão saber daqui a pouco porque ele está aqui. Ele não está aqui por engano, é de propósito. Esse aqui é o carregador da Duracell que promete carregar essas pilhas de 4 a 8 horas. Eles falam também em 10 anos de garantia, ou melhor, 10 anos de duração de garantia. Eu ainda não vi, vou ver daqui a pouco. Acho que em um ano pelo menos eles já devem garantir. A potência dessas pilhas é de 2.500 mAh. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu trazer para cá. 2.500 mAh. Por que essa informação é importante? Porque é essa potência que vai definir quando essas pilhas vão precisar ser recarregadas. Então você vai carregar ela na tomada e vai precisar carregar ela depois que 2.500 mAh forem gastos no seu equipamento. Isso vai variar dependendo do equipamento que você for utilizar. Eu, por exemplo, aqui em casa não utilizo muito a caixa bacana, né? Bem legal. Ela vem encaixada aqui dentro. Informações aqui na frente. Eu tenho um mascotezinho da Duracell, que é uma empresa que tem aí uma tradição já no mercado. No mesmo naipe da Rayovac. Aqui vem o manualzinho de garantia. Opa! E tentar tirar rasgou. Aquelas coisas que a gente não lê, né? Que ninguém lê na verdade. Queria só saber sobre garantia aqui, mas parece que não tem muita coisa, não. Não, não. Na verdade, o manual é em inglês. Hum, é carregar 3 idiomas, mas eu não vi nada interessante aqui. É mais instruções de como carregar que vocês vão aprender até de maneira intuitiva. Aqui no verso tem algumas informações sobre potência e voltagem, mas preste atenção nesse selo aqui do Inmetro, ó, agora, que garante a segurança do equipamento. Ou seja, vocês vão poder colocar ele na tomada e deixar a noite carregando, por exemplo, até de manhã, porque ele tem um dispositivo que faz ele descarregar sozinho quando a pilha está totalmente carregada. Essa informação está aqui no verso. Deixa eu ir de novo com o zoom aqui para vocês verem, ó. Carrega 2 a 4 pilhas ao mesmo tempo. Indicador de LED que mostra o nível da carga e desligamento automático de segurança. Então, vocês vão poder deixar ele de noite carregando, já que são 8 horas de uso, né? Quando ela é descarregada, o que deve demorar, porque a carga dela é boa, são 2.500 mAh, vocês vão poder fazer o carregamento de madrugada sem interferir no uso. Então, se você usa ele num controle remoto, por exemplo, ou no videogame, você deixa de noite carregando, né? E quando você acordar de manhã, as pilhas vão estar carregadas, tá? As pilhas são daquelas no formato AA, né? 2 As. E são da Duracell, que é uma marca que dispensa comentário, né? E aí, esse vídeo, eu queria fazer um mix desse vídeo com um vídeo que está fazendo muito sucesso aqui no canal, que é um vídeo sobre essas pilhas aqui do lado, que estão aqui do lado. Que é esse carregador da Mox. É um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal. Milhares de pessoas assistiram. Eu vou até deixar o link. Obrigado, vizinho. Valeu. Tanto na descrição do vídeo, quanto agora, enquanto o vídeo estiver passando, para vocês assistirem por que eu fiz esse mix. Porque esse equipamento aqui é um equipamento que simplesmente não vale nada. Não comprem esse equipamento. Eu tenho essa liberdade de falar isso, porque como o meu canal, eu não recebo monetização de nenhuma empresa, só do YouTube. Então, eu tenho liberdade para falar que esse equipamento aqui, esse carregador demora de 15 a 20 horas para carregar essas pilhas. O que significa? Que isso aqui é uma porcaria. Por quê? Principalmente porque essas pilhas não têm 2.600 mAh. Há vários canais do YouTube, já fizeram vários testes. Procure aí no YouTube sobre essas pilhas. E muita gente detectou que elas não têm essa carga aqui. Aqueles que eles afirmam que têm. 2.600 mAh. Na verdade, a carga dessas pilhas aqui é 400 mAh, que é uma carga vagabunda. Acho que 20% da carga dessa pilha aqui. E um equipamento que demora de 15 a 20 horas, como o meu demora, esse aqui demora, para carregar uma pilha de 400 mAh, é um equipamento lixo que vocês não devem comprar de maneira nenhuma. Então, eu vou deixar o vídeo aqui no canal, porque, obviamente, eu ganho dinheiro com a monetização, mas é uma desgraça. Esse equipamento não presta, não compre. Esse equipamento da Moxie, eu tenho total liberdade para falar isso. Eles não me deram o equipamento, eu tive que comprar. Foi 60 reais, eu acho. Já com as 4 pilhas. É por isso que esse equipamento ainda vende, porque as pessoas vão atraídas pelo preço e compram esse produto, porque ele é mais barato do que todos os outros. Então, é o primeiro que você vê no Mercado Livre, no Amazon para vender. Então, não se iludam. Esse equipamento não presta. Ele vale, no Amazon, 5 ou 10 reais. Na verdade, não vale nada. Porque, se você for pensar quantas vezes você vai ter que ficar carregando essa pilha durante o dia, que ela descarrega praticamente todo dia. E é muito ruim. Então, chegaram aqui essas pilhas da Duracell, que eu estou muito animado. Não testei ainda, confesso a vocês. Fiz o unboxing agora para vocês verem. E estou querendo justamente fazer uso delas para mostrar para vocês aqui no canal como é que funciona o equipamento. É bem mais robusto. Tem uma cara bem mais agradável do que esse outro aqui. E tem esse formato totalmente antiquado, meio arredondado. Essas lâmpadas horríveis aqui na frente. Um equipamento bem mais moderno. E carrega também aquelas pilhas palito. Vocês vão colocar a pilha AA. Ela fica aqui, nesse pedestal mais alto, digamos assim. E as AA, que são as palitas, vocês vão colocar também aqui. Elas vão carregar aqui também. Só pode carregar duas pilhas por vez. Não pode carregar somente uma. Não sei porquê, mas só pode carregar duas de uma vez. E vai ter LEDs aqui indicando quando elas vão ficar carregadas, no caso. Vai acender uma luz aqui vermelha quando começar a carregar. Vou até puxar a extensão aqui para mostrar a vocês. Voltei aqui, gente. Para mostrar a vocês elas carregando. Coloquei duas no carregador. Quando você conecta, ele acende a luz, a luz vermelha. Já vem com a carga de fábrica já, que eu não sei qual é, porque não mostro o percentual de carga aqui. Mas ela vai apagar, vai ficar verde, na verdade, quando as pilhas estiverem carregadas. São procedimentos de segurança que evita curto-circuito ou sobrecarga no equipamento. Você deixa ele na tomada de noite, então, de madrugada, se ele carregasse e continuasse carregando a pilha, podia ser que ela explodisse. Então, um dispositivo de segurança nesse equipamento vai também fazer com que o carregador apague na hora que as pilhas estiverem carregadas. Então, se você retirar uma pilha daqui do carregador, ele vai, obviamente, parar de carregar. Ele só carrega quando as duas estão conectadas, tá? Então, está aí o equipamento da Duracell, carregador de pilhas. Deixa eu pegar para vocês a nota fiscal, para vocês verem a questão de preço, porque fica bem mais em conta fazer a conta desse equipamento do que comprar a pilha avulsa. Eu comprei no site da Amazon e as pilhas, elas têm R$ 129,00 esse carregador. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vou tentar aproximar mais para ficar agora. R$ 129,00 foi esse carregador com essas quatro pilhas. E essas duas pilhas aqui eu comprei, na verdade, erradas, gente. Eu sou muito trouxa mesmo. Na hora de fazer a compra, eu queria a AAR, que é a pilha palito, que eu iria utilizar nesse carregador também. Eu vou até falar com a Amazon se eu consigo depois fazer a troca pela pilha que eu queria, que era aquela pilha palito. Ou duas ou quatro. Para mim, o ideal seria um quatro. E aí, eu vou fazer a troca com eles. O preço também é muito bacana. Deixa eu aproximar de novo para vocês aqui. Dessas pilhas de cima, R$ 25,00. Olha só, duas pilhas que vão durar aí, segundo o fabricante, mil vezes, mil cargas. Quanto é que você pagaria aí no seu bairro em duas pilhas dessa aqui que não fossem recarregadas? Pelo menos de R$ 5,00 a R$ 10,00. Então, você paga R$ 25,00 em duas pilhas de 2.500 mAh da Elgin, que aqui é confiável, você pode confiar, para usar elas durante, sei lá, mil vezes, mil cargas. Essa aqui da Duracell, a Duracell promete 10 anos de uso, né? Então, é para você comprar pilhas agora e trocar daqui a 5 anos, pelo menos. Eu acho que 10 anos é muito. Eles meio que exageraram. Mas aí, é um equipamento bom que toda casa deveria ter. Senti falta aqui desse dispositivo que tem nesse outro aqui, que é essa escotilhazinha aqui, essa dobradiça para colocar a tomada para dentro de volta. Acho que deve machucar alguém, se alguém sentar em cima ou colocar no bolso. Não achei bacana isso aqui. Deveria ter aquela tomada retrátil aqui. Escamoteável, digamos assim. É o nome mais bonitinho, né? Está aí, equipamento da Duracell. R$ 129,90. Quatro pilhas e um carregador que promete, segundo o fabricante, durar aí 10 anos com 2.500 mAh de carga. E aí e Um